Homem é morto a tiros numa distribuidora do Parque Flamboiã, em Aparecida de Goiânia. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o rapaz de 25 anos de idade foi executado. O homicídio foi na madrugada deste domingo nesta distribuidora de bebidas no Parque Flamboiã, em Aparecida de Goiânia. As imagens de circuito mostram que Jefferson Cândido Ferreira, de 25 anos, conversava com uma mulher quando foi abordado por dois homens. Repare que os bandidos foram em direção à vítima para executá-la. Os autores fugiram sem levar nenhum pertence. Policiais civis vão investigar as causas do assassinato. Segundo testemunhas, Jefferson fazia um teste de trabalho no local.